O motorista que circula por Campinas todos os dias encontra diversos pontos de lentidão. Só que em alguns trechos o problema poderia ser resolvido se as obras da Marginal do Pissarrão e de uma via no Parque Linear Capivari fossem concluídas. Os repórteres Luca Arantes e Lucimeire Ramalho acompanharam as dificuldades que os condutores enfrentam. Passar por este trecho do Pissarrão todos os dias, principalmente nos horários de pico, exige muita paciência dos motoristas. A tarde aqui para passar é um caos. Os carros vêm dos dois lados da pista. Quem segue sentido túnel, por exemplo, sai de duas faixas para uma. Os motoristas diminuem a velocidade para evitar colisões. A partir deste trecho, a rua se transforma em mão única, o que piora ainda mais a situação. O problema é que todos esses carros que estão no sentido oposto deveriam estar do outro lado, na Avenida José Roberto Magalhães Teixeira. Isso, claro, se as obras tivessem terminado. Todo o trecho era para ter sido concluído em outubro de 2010, ainda na gestão do então prefeito Hélio de Oliveira Santos. Os pedaços de concreto indicam o fim da linha. A parte construída é usada apenas para quem pega o acesso, a partir da Avenida das Amoreiras. A continuação da pista seria aqui, onde só se vê o mato. A obra, que teve investimento de um milhão e meio de reais, desafogaria em muito o trecho. Ah, com certeza melhoraria. Se afogava todo o trânsito, ficava normal. Seria bem mais rápido. Sempre que melhora a via, melhora o trânsito. Outra obra viária que também está parada em Campinas é esta aqui. O trecho ligaria a Avenida Rui Rodrigues até as Amoreiras, que fica do outro lado, próximo ao Parque Linear do Capivari. Boa parte do asfalto já foi concluída, mas o espaço, ao invés de servir para os carros, acabou se transformando em um espaço de lazer. Eu ando para caminhar e pedalar. Eu venho de lá, de bicicleta lá do Parque do Estado, entro na lateral ali, aquela pedestre ali e vou embora. A via de mão dupla, que ainda não tem um nome, conta atualmente com um quilômetro e meio de extensão. Mais 200 metros ligaria a obra até o Parque Linear. Foram investidos 15 milhões de reais, mas por causa de problemas jurídicos e desapropriações que teriam que ser feitas, ela está parada há mais de dois anos. As obras foram realizadas por meio de uma parceria público-privada. Empresários da região bancaram o valor empregado, mas até agora não tiveram nenhum retorno. Sobre a situação na marginal do Pissarrão, a prefeitura informou que aguarda recursos dos governos estadual e federal para concluir a obra. Ainda segundo a administração, um grupo de técnicos analisa o processo envolvendo a via no Jardim Capivari para apresentar uma reformulação da lei que determina o uso do espaço. Só que nos dois casos, não há prazos.